Olá pessoal, aqui é o Renato Goff, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Azure na Prática. E hoje mostrarei a vocês como é possível integrar o Application Sites, o serviço de monitoramento de aplicações do Azure, ao Azure DevOps. E por que isso? Imaginem o seguinte, você terá vários desenvolvedores profissionais envolvidos em um projeto e quase certamente esses profissionais não terão acesso ao portal do Azure para verificar alguma coisa que está acontecendo em um dashboard do Application Sites. Então você tem uma extensão que permite que você configure um dashboard dentro do Azure DevOps e inclua métricas de um recurso do Application Sites que foi definido para uma aplicação. Então você consegue monitorar o número de requisições que estão chegando no período de tempo, eventuais falhas, uma série de métricas disponíveis e que você consegue incluir isso exibindo em gráficos dentro de um dashboard do Azure DevOps. Então a ideia é justamente mostrar como isso é fácil, rápido e vocês podem tirar proveito nos seus projetos. E como sempre, de convite, curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal do YouTube, sigam também o Azure na Prática nas redes sociais e claro, convidamos vocês também para a formação DevOps do Azure na Prática, que é o treinamento mais completo em língua portuguesa, cobrindo Azure DevOps e GitHub Actions, duas soluções de automação de grande aceitação pelo mercado, utilizadas por grandes empresas e claro, nessa formação vocês terão acesso a uma série de aulas com tecnologias de nuvem, tecnologias open source, entendendo com esses produtos. Vocês terão acesso também a uma comunidade formada pelos instrutores e pelos alunos com centenas de pessoas em que há um esforço colaborativo para que todos aprendam sempre mais sobre DevOps e evoluam na adoção de tecnologias em nuvem. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Então, pessoal, estamos aqui no Azure DevOps. Esse repositório foi gerado a partir de um projeto que está no GitHub do Azure na Prática, então vocês podem encontrar dentro lá do GitHub esse repositório pertencente ao Azure na Prática, conteúdo gratuito que vocês podem usar para testes. Eu fiz esse deploy num cluster Kubernetes, poderia ser com Azure App Service, até aí não há maiores problemas. É uma aplicação baseada em .NET 5, já foi previamente configurada via código para se trabalhar com o Application Sites, que é o serviço de monitoramento do Microsoft Azure. Dito isso, voltando aqui, essa aplicação aqui já foi configurada a parte de CI e CD, então ele vai fazer o deploy para nós em um cluster Kubernetes. A aplicação, no caso, o deployment no Kubernetes já está configurado, apontando para o Application Sites. E aqui, em overview, nós temos essa seção aqui, dashboards. Eu já deixei aqui criado previamente um gráfico com os builds da aplicação. Nossa ideia é customizar esse dashboard. Você pode ter vários dashboards, por default, ele acaba montando aí o projeto que você está trabalhando. Mas, enfim, a ideia é nós podermos customizar isso, adicionando aqui novos widgets, trazendo aí informações adicionais. No caso, métricas do Application Sites, justamente porque um desenvolvedor, alguém que não tem acesso ao portal do Azure dentro daquele projeto, consiga, dentro do Azure DevOps, monitorar alguma coisa relevante dentro do contexto daquele projeto. Ok, pessoal? E para isso, a gente precisa adicionar o idget aqui, mas ele depende de uma extensão. A instalação de extensões é bem tranquilo. Nós temos aqui esse ícone aqui do Marketplace. A gente pode até acessar aqui, Browse Marketplace. Ele vai trazer aqui o Marketplace do Azure DevOps. Vamos pesquisar aqui Application Sites. Então, aguardemos, está aqui, é a extensão. Application Sites, widgets, a gente aciona aqui, né? Get Free, ok? E em instantes deve abrir aí para nós a opção, né? Em que nós vamos conseguir instalar dentro da nossa organização. A organização que estou utilizando aqui agora é a Goftests. Então, até voltando aqui para vocês verem, né? Deixa eu colocar aqui, Maneja Extensions, né? Tem algumas extensões aqui que eu já usei aqui em outros exemplos do Azure. Na prática, não está essa do Application Sites. Então, vamos pedir aqui, né? Para que seja instalado isso. Vai levar aí alguns instantes, ok? Podemos acionar aqui Proceed to Organization. Beleza, ok? Ele vai abrir aqui, né? Se nós atualizarmos aqui a visualização, agora já aparece aqui essa extensão de widgets do Application Sites. Beleza? Ok, então. Maravilha. Vou fechar aqui. Beleza. E daí, né? O que nós podemos fazer nesse momento? Vamos editar aqui e olhem, já aparece aqui opções para que a gente adicione gráficos aqui do Application Sites. É justamente essa primeira opção aqui, né? Azure Application Sites Charts. A gente clica aqui, dá um add, né? E ele vai trazer esse painel aqui em que podemos configurar o que será exibido, né? Até caso seja necessário, é possível diminuir aqui o tamanho, aumentar conforme a necessidade, né? Vamos exibir aqui o número de requisições na última hora, né? Veio que seja relevante aí para que o pessoal monitore, né? Claro, você vai determinar isso de acordo com as necessidades do seu projeto. Então, requisições na última hora, ok? O recurso, né? Do Application Sites, ele já está previamente criado aqui. A aplicação, inclusive, está configurada, né? Então, vou até acessar aqui o Live Metrics e sim, para que vocês vejam aqui que nossa aplicação está apontando para esse recurso do Application Sites. Então, conseguimos aqui notar que está tudo ok. Então, é um site bem simples aqui, referenciando as mídias sociais aqui do Azure na prática, né? Até mandei algumas requisições, ele aparece aqui, ok. Está tudo tranquilo por hora, né? A métrica, né? Que nós vamos analisar, né? Então, está aqui a parte inicial do Application Sites. É essa, Server Request, aqui, em que nós podemos consultar aí o que aconteceu ao longo do tempo, né? Então, beleza, né? Mas como que a gente liga, né? Esse Widget com o Application Sites? A gente precisa desse Application Indie e desse API Key, né? Esse Application Indie não é da aplicação. É um valor retornado pelo Application Sites. Mas já podemos adiantar algumas coisas aqui. Métrica, né? Métrica. Então, vamos fazer o seguinte. Antes de configurar aqui, né? Aqui no Application Sites, né? Estamos aqui em Overview, né? Aqui embaixo em Configure, temos API Access, né? E claro, o Application Indie está aqui, né? Vamos copiar esse valor, né? Então, colei aqui o Application Indie e o API Key. O API Key é um valor que nós podemos chegar, né? Indicando aonde isso está sendo utilizado, né? Então, fiz um teste anterior, né? Antes da gravação desse conteúdo. Vamos aqui, testes, tesor na prática, beleza? Tomar essa chave com esse nome, né? Eu coloco aqui acesso a todos esses recursos do Application Sites e clico aqui em Generate Key. Importantíssimo. Me dá aqui um aviso bem claro. Se você sair desse painel aqui, dessa Blade, você perde esse valor. Então, tome cuidado com essa configuração. Senão, você vai precisar gerar uma nova chave, né? E não faz sentido gerar isso toda hora, né? Então, coloquei aqui o API Key e notem, né? Eu não tinha preenchido, ele não aparecia. E agora temos aqui inúmeras métricas do Application Sites, né? Eu vou colocar aqui Server Requests, né? Que corresponde àquele painel que eu mostrei lá na seção de Overview. Olha que interessante aqui. Ele já exibe valores com base aí no que já foi utilizado do Application Sites. Eu consigo, né? Aqui tem agregação, soma no caso, né? Consigo colocar aqui a última hora, ok? E a granularidade aqui fica em minutos. Teve algumas aqui a mais porque eu mandei requisições agora. Vocês viram aí pelo teste que foi feito, ok? Mas, beleza. Posso salvar isso daqui, ok? Beleza, está aqui o gráfico, né? E, claro, eu dou um done editing aqui. Beleza, estamos aqui, né? A gente consegue navegar por esse gráfico, um gráfico com requisições na última hora, né? E o pessoal consegue acompanhar, eventualmente, até dar um refresh aqui, trazendo uma atualização, né? É uma das opções aí oferecidas. Vocês viram que existem inúmeras métricas. Claro, se for relevante para o seu projeto, você inclui aqui um dashboard. E também, né, importantíssimo, né, você consegue com isso evitar que pessoas que não teriam acesso ao portal do Azure continuem dessa maneira visualizando aqui dentro do projeto que elas trabalham no Azure DevOps, né? Com essa opção aqui de dashboards, que tem aí inúmeros widgets aí para você complementar visualizações. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Fico com o convite, se inscrevam aqui no canal do Azure na Prática, acompanhem as nossas iniciativas nas redes sociais e, claro, participem também da formação DevOps, que é o treinamento aí mais completo em língua portuguesa, cobrindo Azure DevOps e GitHub Actions. Com centenas de alunos, temos uma comunidade em que há um grande esforço colaborativo, não só dos instrutores, mas também desses alunos, procurando discutir práticas de DevOps, exemplos, tecnologias em nuvem, como podemos melhorar o nosso dia a dia através de automação, gerenciamento ágil de projetos e recursos aí oferecidos por essas ferramentas. Ok, pessoal? Muito obrigado.